Vários países desenvolvidos do mundo fazem controle dos preços de combustível, fazendo com que as margens, os lucros extraordinários das companhias que comercializam petróleo, que produzem petróleo, se convertam em recursos para a saúde e para a educação. No Brasil, quer se retirar recursos da saúde, da educação, do pagamento dos policiais civis, militares, o pagamento dos professores, para se garantir altos lucros das companhias de petróleo. A Petrobras só no primeiro trimestre teve um lucro de R$ 48 bilhões, que é metade do que se quer retirar de 5 mil municípios de 27 estados. Quer dizer, realmente não dá para entender o que está acontecendo com o nosso país, castigar o povo pobre que precisa de saúde, educação e segurança, para garantir lucros gigantescos para quem comercializa, produz petróleo e gasolina. Aqui é uma inversão de valores, é Robin Hood ao contrário, é tirar dinheiro dos pobres para dar dinheiro aos ricos. Não posso concordar com isso.